Oi pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como funciona a coisa com o reciclagem aqui na Alemanha. E claro, é diferente da região onde você mora, do estado onde você mora, mas eu vou explicar como a gente faz aqui em casa mesmo. Então principalmente temos três tonais aqui e temos uma sacola para plástico e vou mostrar para você agora. Aqui tenho as três tonais que temos aqui. Bom, primeiramente temos esse aqui que é preto e essa é para qualquer lixo, tipo, chama lixo de casa. E aqui vai principalmente todo lixo que você tem que não é reciclável e nem que não é compostável essas coisas, né? Então tem esse ao lixo geral, digamos, né? Só não pode choca coisas eléctrodomésticas e essas coisas aqui dentro. Depois temos essa, marrom, que é para lixo combustível, mais ou menos. Que pode ser folhas do outono, que pode ser grama do verão. Enfim, é tudo, principalmente, toda coisa que é combustível, né? Também temos essas coisas, esse papel, esse papel da cozinha que é... Também pode ficar aqui porque é combustível, lençóis, essas coisas. Também pode ficar aqui. E aqui dizem, né? Mesmo o que vai dentro, o que pode chegar dentro, né? Por exemplo, aqui grama, folhas, café, coisas da comida, né? Frutas, verduras, sacolas de chá, papel da cozinha, como falei, né? Essas coisas. E essas coisas não podem ficar dentro. Tipo, cigarro não pode jogar dentro, pedras, arena, área, essas coisas. E, finalmente, tem isso. Essa aqui que é só para papel. Principalmente só papel, né? E essa é maior porque tem muita publicidade que tem toda semana, né? Então, aqui vai o papel dentro. E fora dessas, dessas três tonais aqui, tem também uma sacola amarela, onde a gente só joga plástico, né? De yogur, de leite, essas coisas, né? Bom, espero que tenham gostado. Deixa o seu like, compartilha o vídeo e inscreva-se no canal. E nos vemos no próximo vídeo, né? Tchau! Tchau!